O termogênico não vai atrapalhar teu ganho de massa muscular, tá? O que vai fazer isso é a sua dieta. Então, se você quer ganhar, você vai ter que comer mais do que você gasta. Se você quer emagrecer, você vai ter que comer menos do que você gasta. Usando termogênico ou não, tá? O termogênico só vai auxiliar pra te dar mais disposição, vai dar uma acelerada no metabolismo, que vai ajudar na perda de gordura também. Mas somente vai te auxiliar, tá bom? Então, o que vai fazer você perder gordura é a dieta, ou o que vai fazer você ganhar massa muscular é a dieta. Claro, junto com o treinamento, né? Mas vai ser o déficit calórico ou superávit. Então, você pode tomar tranquilamente, tá? Quer ter 114 treinos, 130 dietas pra homem, pra mulher, pra você que tá começando agora, pra você que treina há muito tempo, biblioteca de vídeo pra saber como fazer cada exercício e muito mais, é só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer agora mesmo o Personal On Academy.